Bora tirar o pé do acelerador e respirar mais. O Ponto Cult de hoje te faz um convite para acabar com o estresse de vez. A meditação, quer dizer, a não-ação, é um exercício, um exercício para o fortalecimento da fé, da mente. 74 anos de informação. O jornal mais popular do estado completa mais um ano ao lado dos capixabas. A tribuna passou a ser um elemento de utilidade para a vida dos seus leitores. E muito mais. Música, bate-papo, tudo bem zen. Respira fundo, o seu Ponto de Encontro com a Cultura começa agora. Na correria diária nos esquecemos muitas vezes de nós mesmos. O Ponto Cult te convida agora a dar um chega pra lá nesse estresse. Que tal uma meditação com um visual incrível? Lorena vai te levar agora pra dentro do Mosteiro Zen Budista de Ibirassu. Música, é difícil não reparar o enorme arco vermelho à beira da BR-101 Norte em Ibirassu. O monumento é um portal que nos leva à reserva ecológica do primeiro Mosteiro Zen Budista da América Latina. Estudar o Budismo é estudar a si próprio. Estudar a si próprio é esquecer de si próprio. E esquecer de si próprio é estar em comunhão com todas as coisas. Profundo, né? Bom, eu não sei o que me espera lá em cima, mas eu vou conferir. Vamos? A meditação, quer dizer, a não-ação, é um exercício, um exercício para o fortalecimento da fé, da mente, da alma. Tá entendendo? Parece até frase feita, mas aqui realmente a paz toma conta. A simplicidade sábia dos monges nos estimula a aprender cada vez mais sobre esse estilo de vida. A prática da meditação, ela pode ser feita em casa normalmente. Ela não precisa de mosteiro, de templo. Você pode individualmente descobrir um horário durante o dia, na parte da manhã cedo, ou antes de dormir, ou todos os dias, ou uma vez por semana, ou duas vezes por semana. É um exercício, né? O tempo aqui no mosteiro deu uma mudada geral. E agora a gente vai conhecer o templo da Bodhisattva da Compaixão, que seria mais ou menos a nossa deusa da compaixão. E quem vai me apresentar é o Taido. Ele recebeu uma ordem de silêncio, mas através de mímicas aqui a gente vai conseguir se comunicar. Vão lá, Taido! E quando eu menos esperava, fui convidada a fazer minha primeira meditação. Mesmo morrendo de ansiedade, consigo relaxar. E pra mostrar que é mais simples do que parece, uma garotada também entrou no clima. Aqui, seis da tarde, hora do jantar. E já que os monges estão com uma baita visita, o cardápio foi caprichado. Hum, pizza vegetariana com queijo. A turma a adorou. E é com gostinho de pizza e com a sabedoria dos monges, que a gente se despede desse passeio sensacional. Que delícia, hein? Eu, particularmente, sou muito a favor dessa parada de relaxar, de contemplar. Faz um bem, né? A gente olhar pra dentro da gente mesmo e ver que muitas coisas precisam ser melhoradas. E pra falar sobre esse tema aí, de parar, desacelerar, de relaxar, eu estou com o doutor João Evangelista, que é gastroenterologista e clínico geral. E também a professora de yoga, Penha Cal. Sejam bem-vindos. Obrigada. Vamos relaxar bastante. Mas pra animar, né? Todo relaxamento precisa de uma trilha sonora, de uma música, banda Velho Scott. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente vai falar com vocês aí. Agora vamos nessa de relaxar. Penha, você passou por um processo de mudança, por isso que é professora de yoga, não é isso? Sim, foi um grande incentivador. Como que aconteceu? Minha prática pessoal, com meus 14 pra 15 anos, eu tinha muitos problemas de saúde e com a prática do yoga, ou da yoga, tanto faz, fui melhorando, melhorando e acabei me tornando uma instrutora de yoga e estou até hoje, né? É. Já fiz outras funções na minha vida, mas o yoga ainda permanece, né? Porque ela foi introjetada desde aquela época que eu precisava muito. E o que você tinha daquela época, assim, que fez você começar a yoga? Eu tomava remédios para desritmia cerebral, remédios, bronquite, asma, alergias de modo geral. Tinha problemas gastrointestinais seríssimos, de prender perna, por exemplo. Não conseguia andar. Só que depois, anos depois, é que vinha saber. À medida que iam saindo os problemas de saúde, melhorando, né? Minha saúde voltando, eu falei, poxa, mas era tudo psicossomático, né? Doutor, no caso dela, assim, foram alguns problemas realmente de saúde, né? O estresse também causa isso. Eu digo que o estresse é um juiz que intermedia o nosso corpo e a nossa mente. Essa lua de mel do corpo com a mente, quando acaba, o estresse tem que chegar no meio para puxar a orelha dos dois e colocar os dois em harmonia. Hoje nós temos uma visão, além da visão científica de medicina, a gente tem uma visão bem holística, que adoecer é um conjunto de sinais e sintomas polimorfos e que envolve uma série de fatores, estilo de vida, lado emocional. Interessante que a gente, quando fala psicossomático, hoje em dia, ou seja, mente e corpo, já existe alguns profissionais que eles tiraram esse hífen, não porque a língua portuguesa, a ortografia moderna tirou, não. É porque não existe diferença entre o psicossomático, é uma coisa só, um governa o outro. Agora, professor, o estresse tem seu lado bom? Mas não vai responder agora. A gente responde daqui a pouquinho. Fica aí, a gente vai de banda velha, Scott. Tá liberado, liberar, só pros meus gringos, conchavações que botam a cara os meus patrões, na minoria de vulguês no meu recinto, Zé Carioca, banca as tuas bairrões, é o mar de fé, eu reparte o céu em um caminho, no meu quintal, não cabe a cama, mas a sala do teu Brasil, ninguém canta de galinho, das quatro bocas não ouvi falar em nada, direi e farei. Tem uns menino bom, novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo certo. Mas já tem uns também que eu vou te falar, viu? Só por Deus, eu arrasto. Mandei falar, pra não arrastar, não botar o fé, subir os dois tiozinhos, o bagulho é louco, só tá de recha, vários que campanam aqui na do campim, mas quem quer preta, mas quem quer branca, todo azulê, requer seu rejuntinho. Pleno domingão, flango ou macalão, seu negócio é bom, você fica chinesinho. Censa que patrão, aqui é a lei do cão, quem sorri pra ti, quer ver tudo aí. É, é justo, é Deus, o homem não, ouse me julgar, tente a sorte, fi. O Jornal que Conquistou os Capixabas completa 74 anos, A Tribuna, uma trajetória escrita a cada dia com a ajuda dos leitores. E fomos ao coração do jornal, a redação, para conversarmos com uma fera do jornalismo que, assim como a tribuna, tem muita história pra contar. Em 22 de setembro, agora, completam-se 74 anos de tribuna. Foi fundado no dia 22 de setembro de 1938 por dois empreendedores, chamados Wallace Tadeu e Heracto Freitas. No início, um jornalzinho pequeno, de expressividade bastante localizada, pra vitória. Durante todos esses anos, algumas transformações foram muito importantes para o jornal A Tribuna. E vamos começar com o formato. Ele tinha o formato estante, que é jornalão. Em 1987, fevereiro de 87, ele vem em formato tabloide. E é um formato que era revolucionário no país. Pouquíssimos jornais no Brasil tinham esse formato. Ele já era adotado pelos tabloides, pelos ingleses, já tinha uma certa especificidade no Rio de Europa, no Espírito Santo ainda, e no Brasil era novidade. causou uma estranheza, mas causou também, logo, logo, a aceitação. E no dia 22 de novembro de 95, outro grande passo. O jornal, que era preto e branco, ficou inteiramente colorido. Essa transformação, que não veio só, não era só de formato, passou a ser também de conteúdo editorial. A tribuna passou a ter uma forma, um conteúdo que o aproximava mais dos leitores. E conteúdo o seguinte, até então os jornais se voltavam muito, por exemplo, uma economia, macroeconomia, falava de exportação, falava de superávit, falava de déficit. A tribuna passou a falar de despesa do consumidor, falou de prestação de casa própria, de poupança, aquilo que mexe com a vida das pessoas. A tribuna passou a ser um elemento de utilidade para a vida dos seus leitores. É o maior jornal do Estado, um dos maiores do país. É aquele jornal que as pessoas, quando vão comprar o café da manhã, indiscutivelmente, querem levar junto para saber como está a situação em nível regional, em nível nacional e de que forma a sua vida também pode ser pautada a partir dessas transformações que estão acontecendo. O jornal não é só informativo, ele é qualificativo, ele ajuda o leitor a tomar decisões, ele ajuda o leitor a ter uma clareza sobre o seu dia a dia, sobre aquilo que está acontecendo. E a partir de hoje, o jornal A Tribuna fica ainda mais acessível. O jornal lança a sua versão digital que poderá ser acessada nos computadores ou em tablets. E sabe o que é melhor? A versão é idêntica ao jornal impresso. Muito bom, né? Agora vamos voltar ao nosso assunto, relaxar, desestressar. Aquela pergunta, né, que eu fiz no final do primeiro bloco. O estresse tem o seu lado bom, doutor? Antigamente, a palavra estresse era usada como aperto. Fulano passou o maior aperto. Porque, etimologicamente, estresse é apertar, é comprimir. Toda vez que a gente tem alguma coisa que coloque em risco nossa integridade física ou mental, tem uma glândulazinha, duas glândulazinhas chamadas suprarenal e libera adrenalina, a adrenalina estimula a insulina, a insulina queima a glicose para você lutar e fugir. Isso é instinto, isso é defesa. Então, isso é uma maneira que a natureza nos deu para resolver o problema. Isso chama-se estresse. Isso é tudo bem normal. Agora, se esse estresse persistir, ele adoece. Isso chama-se de estresse, embora seja uma palavra pouco conhecida. Nós generalizamos. Igual no caso aí da matéria, né? Imagina, a gente pode imaginar uma redação, como é uma loucura. As pesquisas já dizem que tanto os médicos assim os jornalistas também estão muito sujeitos ao estresse. Jornalista trabalha com imprevisível. Isso é de novidade. Jornalista trabalha igual a nuvem no céu. Ele acaba uma matéria e tem que largar aqui e fazer outra. Então, ele trabalha com mudanças repentinas. É claro que isso gera defesa, isso gera estresse. Se você faz negócio, é aquela coisa imperiosa. É o chamado trabalhar em cima do tempo. E o tempo é exíguo para o jornalista. Por isso que jornalista, médico, bombeiro, é por definição estressado. Agora, vamos para o lado da ioga. Como que ela pode ajudar? em todos os sentidos. É fazer a pessoa perceber-se, parar, parar para si mesmo. É o si mesmo para se trabalhar o tempo todo nas aulas de ioga. Depois a pessoa começa a aprender toda uma série, sequências. Então, ela vai precisar também praticar em casa algumas técnicas para dar continuidade. O ideal é fazer todos os dias. e quando a pessoa introjeta essa prática diária, ela melhora muito, muito, do que a pessoa que vai de vez em quando só para a aula para relaxar. É diferente. Tem que ser diário. Tem que ser contínuo. Por isso se chama ioga como filosofia de vida. É um estilo de vida. Doutor, e como médico mesmo, ela ali dando as dicas na parte da ioga, como médico, uma dica para aquela pessoa que sempre está naquele, a ponto de explodir. Puxar o freio de mão. E se por um acaso ela perceber que está transformando a vida numa gincana, a vida não é gincana, ela acaba. E o prêmio disso não é legal, é a morte. Claro, se um indivíduo adoecer, a pressão subir, se tiver problema cardíaco, ele deve tomar medicamento. Mas a ioga é maravilhosamente bem vista, assim como qualquer terapia alternativa. Muito simples, né? Obrigada, mais uma vez. Fisiológico. Foi ótimo. Muito obrigada. pegou a dica, né? É muito simples. Independente da religião, independente da sua crença, para, reza, faz sua meditação, contempla, que é muito bom. E vamos de banda Scott e daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela. Fica aí. Já esmorrei aqueles goles de veneno Pra eu me sentir um homem antes de eu dormir Melhor sonhar do que viver entre mil vespas Desafiar a esmo tentando ser feliz E aí, moçada, meu nome é Dereck, eu sou guitarrista do Califa e minha dica cult é o livro Rock Crise do Zé Neves que conta a história do rock capixaba desde os idos de 1960 até o último grande evento que foi o Dia D. Aí passa por várias bandas, Lord Oz, Undertow, Thor. Livro muito legal pra quem gosta de rock e pra toda a galera que quer conhecer mais essa cultura underground capixaba. Essa é a minha dica. Uma solução Pra essa crise em que é só Uma vez lá Porta ouverta Uma vez Minhas orelhas Covertas Por o brilho das chansões Eu me aventuro Ao devor Eu não penso nem mais a minha morte Eu sorris Eu l'air com O vent de Paris me caress Eu sou Envie Eu sou 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 Uma mão na roda Para a arte de Cariacica Inspirada no Congo da cidade A Lei de Incentivo João Bananeira tem ajudado e muito os artistas locais Viver de arte não é fácil Mas em Cariacica os artistas contam com uma ajuda pra lá de boa É a Lei de Incentivo à Cultura João Bananeira A Lei João Bananeira é uma lei de incentivo à cultura que existe no município de Cariacica e que ela vem oportunizar a todos os artistas que são moradores do nosso município pra que quem tenha um projeto pra quem tenha uma boa ideia pra quem tenha talento e não são poucos pra que essa ideia pra que esse talento possa se transformar em produtos como esses aqui que nós temos aqui Mas antes é preciso montar um projeto caprichado Hipólito se esforçou e foi um dos mais de 120 artistas contemplados Eu fiz a escultura que reproduzi 100 peças da Igreja São João Batista Que é essa que está aqui atrás da gente Eu não acreditava muito em lei de incentivo mas eu acho que a partir desse material desse propósito e da Lei João Bananeira dá pra acreditar Deu certo Artistas e produtores locais de Cariacica fiquem ligados As inscrições seguem até o dia 5 de outubro Tem tempo ainda Agora o nosso bate-papo com a banda velho Scott porque pra ser Scott tem que ser velho Com certeza E como que vocês resolveram montar a banda? Como que aconteceu? Então Eu estudo com o Rafa e com o Mário que é baterista irmão do João desde o pré E aí a gente tem esse convívio eterno A gente tenta manter isso São irmãos E esse aqui chegou em 2010 pra trazer tomar frente das guitarras que aconteceram algumas mudanças durante o percurso da banda e foi a colagem certa O pai dele ajuda a gente Anderson Muitos festivais que vocês já participaram A gente deu uma circulada legal A gente começou com o festival próprio da casa depois participamos do Omelete Marginal participamos do festival de música livre e fomos pra Ipanema no Oi Novo Som voltamos abrimos o do Jota Quest do Rafa aí a gente deu uma pausa justamente pra produção do videoclipe Do videoclipe Eu também entrei dentro da Universidade Federal pra estudar música além de fazer comunicação na UVV E fala pra gente do CD E o CD assim Bem bacana a capa Nossa foi maravilhoso Essa capa ficou divina Eu tô segurando É um trabalho Isso Exatamente Você pode tirar como que o nosso disco se chamou Parto Você pode justamente arrancar o disco assim Você pode fazer o Parto Mas o nosso trabalho demorou um ano e meio Foi muito tempo Ao lado de uma equipe maravilhosa a Priscila Lorena Valadão Caroline Barbosa Diego Locatelli Gente bacana trabalhando junto com vocês Muita gente bacana No entanto que o material que você tá vendo aí É belíssimo E música de trabalho Então a nossa música de trabalho se chama Onde está o grande tema Que é uma pergunta sem resposta E é justamente a música do nosso videoclipe que vai entrar em circulação hoje né Hoje E é a música que vocês vão ouvir agora Entreguei Minhas madrugadas Do amanhã Na aurora Quando o sol de trás Invadiu Por invadir Entre os dedos Marginal I do art for me O grande tema de trufou Não passou na televisão Minha vida Em rock e cama Cinema em roll É o abrochado A flor que não tem cor O sol Na vertigem Que não tem chão É Recria Cresce Explode É saudade De verão Enquanto o bronze Estala Sobre a pele Bela Camas De raios Banda Velho Scott Música super bacana Sucesso pra vocês Cada vez mais Muito obrigado Obrigado pelo espaço E espero que todo mundo Compre o disco Com certeza E obrigado a você também Aí de casa Já sabe né Perdeu aquele pedacinho Quer rever tudo É só entrar no nosso site .cult.com Tem também a nossa página No facebook facebook.com Barra .cult E se você tem aquela sugestão Super bacana Manda pro nosso e-mail .cult Arroba Reis de Tribuna .com.br A gente se vê sábado que vem Agora mais Velho Scott Banda Velho Scott Pra você E eu que nunca fui feliz Pude ver o oposto do escárnio Carneo tão barato A troco de um trago Já Todo mundo vai ficar zen Não Todo mundo vai ficar Mais zen Preto e branco Virou inteira Ficou Não virou não Ficou E no dia E no dia Não chega pra lá Não chega pra lá no estresse E o 70 Do jornal a tribuna E ainda Não bate Se você fala mais uma vez Não me interessa Eu levanto daqui Vou ir agora Tchau 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 O que é isso?